Aconteceu de novo! O telescópio James Webb revelou uma galáxia escondida no limite do universo. Isso nos dá outra candidata à galáxia que irá redefinir nossos livros de história. As descobertas enigmáticas do telescópio James Webb no início dos tempos estão revolucionando nossa ciência e mudarão para sempre nossa visão do universo. Qual é a história por trás da recém-descoberta galáxia fantasma e por que Hubble não pôde vê-la? No início de dezembro de 2023, a NASA publicou a nova descoberta sensacional do novo telescópio espacial. A galáxia Aztec 71 existia apenas 900 milhões de anos após o Big Bang. Portanto, não é uma das galáxias mais antigas encontradas pelo telescópio James Webb. Mas a Aztec 71 levanta novas questões à sua maneira única. Estava claramente dentro do campo de visão de Hubble, o antigo telescópio espacial. Mas em nenhuma das imagens de Hubble, a Aztec 71 era visível. Cientistas a apelidaram de galáxia fantasma. Astrônomos referem-se à Aztec 71 como galáxia empoeirada com formação de estrelas. Ela provavelmente produzia um grande número de novas estrelas. As imagens desfocadas sugerem que o universo nesta área e na altura em que a Aztec 71 estava a enviar estas ondas de luz era muito mais poerento do que antes pensávamos. Pode-se ver pelos comprimentos de onda da luz que a galáxia está produzindo muitas novas estrelas. A luz das novas estrelas parece bem diferente daquela das estrelas antigas. E James Webb pode facilmente reconhecer estas sutilezas, mesmo a esta enorme distância. A galáxia Aztec 71 é claramente visível no filtro de cor vermelho do instrumento NIRCAN de James Webb, mas nem um pouco nos filtros azuis, indicação de muitas estrelas jovens. A poeira torna difícil estudar mais a Aztec 71. Mas investigações estão otimistas de que essas primeiras imagens da galáxia revelarão mais detalhes ao longo do tempo. Imagens obtidas pelo telescópio James Webb serão analisadas múltiplas vezes por algoritmos de computador que ajudam a detectar constantemente novos aspectos da luz capturada. James Webb pode ver bem através da poeira cósmica, graças à tecnologia infravermelha de última geração. Isso é feito com a ajuda de ondas de luz na faixa do infravermelho, que, ao contrário da luz visível, penetra facilmente através das nuvens de poeira no espaço. Para entender melhor, você pode imaginar o universo como um enorme palco coberto por uma cortina de poeira cósmica. Enquanto os telescópios convencionais, que operam no espectro da luz visível, são como espectadores, que só conseguem ver o que acontece bem em frente à cortina. O telescópio James Webb nos permite olhar por trás dessa cortina, revelando atores e cenas ocultas do espetáculo cósmico que antes estavam no escuro. Isso explica por que Hubble não conseguiu ver a Aztec 71 na poerenta região do universo. O novo telescópio atinge alcances bem diferentes de Hubble, com a combinação câmera infravermelha próxima de última geração NIRCAN e instrumento infravermelho médio MIRI-Aztec. Graças a detectores altamente sensíveis, os instrumentos são verdadeiros mestres na captura dos mais finos detalhes e sinais mais fracos das profundezas do espaço. Outro elemento chave que torna James Webb único é o seu enorme espelho primário, com um diâmetro de 6,5 metros, formato de favo de mel totalmente novo e revestimento dourado inovador. O olho gigantesco de James Webb é muito superior às capacidades de Hubble. Hubble já nos fascinou com suas belas imagens do universo. Mas James Webb quebra todas essas fronteiras mais uma vez, deixando não só astrônomos amadores maravilhados. A comunidade científica concorda que este é o melhor telescópio que já tivemos e que vale bem a pena os imensos custos de construção de 11 bilhões de dólares. James Webb superou e muito todas as expectativas. A missão irá revelar cada vez mais detalhes do cosmos nos próximos anos, abrindo novas dimensões da cosmologia. A Astec 71 é simplesmente grande demais. Vamos mergulhar no fascinante mundo de Astec 71. A galáxia surpreende astrônomos não só por seu aparecimento súbito, mas também pelas propriedades impressionantes. Imagine uma estrutura cósmica gigante cuja massa equivale a incríveis 50 bilhões de massas solares. Este imenso tamanho só é superado por sua luminosidade, que tem cerca de 500 bilhões de luminosidades solares. É muito maior que qualquer coisa que cientistas esperavam no universo jovem. A Astec 71 é um verdadeiro gigante brilhante no universo. O desvio para o vermelho de Astec 71 é outra característica fascinante. Com valor de cerca de 5,7, a luz desta galáxia foi emitida quando o universo estava em sua infância. Tinha apenas um bilhão de anos. E cientistas pensavam anteriormente que galáxias gigantes como a Astec 71 levariam bilhões de anos a evoluir. A Astec 71 é sem dúvida outra galáxia que nos mostra que os processos dinâmicos do universo primitivo eram provavelmente muito diferentes do que antes pensávamos. Vermelha, profunda e empoeirada, a galáxia brilha em uma época em que pesquisadores esperavam descobrir pequenas galáxias cheias de protoestrelas enormes e muito brilhantes. A radiação colorida conta uma história de luz e poeira e revela outro capítulo na questão da formação inicial de estrelas e galáxias. Não sabemos mesmo nada sobre a formação de galáxias? O que você pensa quando se trata da formação de galáxias no universo jovem? Tem um cenário em mente das primeiras estrelas vagando sozinhas pelo jovem universo e lentamente se juntando para formar aglomerados? É exatamente assim que cientistas sempre imaginaram. Como exatamente as galáxias foram formadas é um mistério da astronomia e foi precisamente esta questão que James Webb foi convocado a investigar. Até agora, cientistas imaginaram discos de poeira em rotação, o nascimento de estrelas, as forças gravitacionais e a migração de objetos ao longo de estruturas invisíveis no universo. O papel exato da matéria escura na formação de galáxias é uma grande incógnita no mistério cósmico. E agora, as impressionantes propriedades de Aztec 71 e de muitas outras galáxias descobertas por James Webb levantam questões totalmente novas. Como é que uma galáxia tão massiva e luminosa se formou tão cedo? As outras galáxias descobertas por James Webb são ainda mais antigas. Existem galáxias luminosas e altamente estruturadas que existiram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Nada disso se enquadra na atual visão cosmológica do mundo. Tudo isso pode indicar que estrelas e galáxias se formaram de forma bem diferente do que antes pensávamos. O fato destas galáxias apresentarem taxas extremamente elevadas de formação estelar dá origem a novas considerações de que estrelas podem ter se formado em uma espécie de produção em massa muito cedo no universo. Se encontrarmos mais evidências, poderá significar que modelos padrão da cosmologia estão totalmente errados. É possível que o universo fosse completamente diferente após o Big Bang e que as condições no universo jovem fossem provavelmente muito diferentes do que pensávamos anteriormente. Para formar galáxias do tamanho de Aztek 71, muitas galáxias pequenas teriam que ter se fundido. Mas até agora, investigadores não encontraram nenhuma galáxia pequena e disforme nesta época. Tudo o que James Webb pôde nos mostrar são galáxias altamente organizadas que parecem existir há muito, muito tempo. Neste momento também temos de considerar que nossa teoria do Big Bang está errada e que o universo pode ser muito mais antigo e diferente do que antes se pensava. O que aconteceu com Aztek 71? Aqui a galáxia fantasma como era 12,9 bilhões de anos. A Aztek 71 provavelmente evoluiu e se fundiu com outras galáxias ao longo do tempo. O que antes foi Aztek 71 poderia ser ainda maior e mais massivo hoje. Fusões com outras galáxias muitas vezes resultam em formas totalmente diferentes, de modo que ficam depois irreconhecíveis. Galáxias são objetos dinâmicos em constante movimento e remodelação. Estrelas somem dentro de galáxias, enquanto outras emergem. Processos internos como ventos estelares, explosões de supernovas e atividade de buracos negros as remodelam ao longo do tempo. Estudos demonstraram que processos dentro das galáxias não influenciam apenas as próprias galáxias. A formação de estrelas, supernovas e explosões massivas dos buracos negros centrais podem aquecer e redistribuir o meio interestelar que alimenta a formação de estrelas dentro da galáxia e pode até influenciar outras galáxias. Você sabia que todo o nosso universo nada mais é do que poeira e movimento? Mesmo as maiores e mais brilhantes estrelas do universo nada mais eram do que nuvens de poeira e gás colocadas em rotação antes de nascerem. Essas forças que movem o universo são os verdadeiros artistas que dirigem a dança cósmica da criação, decadência e novos fenômenos. A partir de nada, além de poeira e gás, elas tecem as estruturas majestosas do cosmos, desde as estrelas brilhantes até as enormes galáxias ou buracos negros. Tudo basicamente não passa de poeira e energia. A gravidade e a rotação desempenham um papel crucial no ciclo potencialmente interminável da evolução cósmica. A gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza. Reúne a matéria e forma a base para a formação de estrelas e galáxias. Esta força é a mão invisível que molda e dirige a matéria no universo. A dinâmica é fornecida pela rotação. É responsável pelos padrões fascinantes que vemos nos braços espirais das galáxias e nos discos rotativos em torno de estrelas jovens. A matéria escura provavelmente também está envolvida aqui, pois provavelmente forma as estruturas básicas ao longo das quais o espetáculo cósmico se desenrola. Cada estrela que vemos no céu conta a história dessa alquimia cósmica. A vida de todas essas estrelas começou em uma densa nuvem de poeira e gás. A dinâmica do universo empurra essas nuvens moleculares. Elas giram cada vez mais rápido, de modo que a poeira e o gás se condensam no centro. Sob a influência da gravidade e do peso cada vez maior devido à enorme rotação, as nuvens colapsam, condensam-se cada vez mais e aquecem até ficar tão quente dentro delas que os núcleos se fundem e uma esfera começa a brilhar. Estas centrais elétricas continuarão a fundir núcleos e a irradiar a sua luz para o universo durante várias centenas de milhares a bilhões de anos. Os planetas formam-se a partir dos restos dos discos de poeira, impulsionados por forças cada vez maiores. E sob certas condições, a vida pode formar-se em alguns destes planetas. Mas a história não termina aqui. Estrelas são as forjas nas quais elementos mais pesados são formados. Em seus núcleos, hidrogênio e hélio fundem-se, formando novos elementos liberados no universo quando a estrela colapsa no final da vida. Os elementos liberados são os blocos de construção para novas estrelas, planetas e, por fim, para a vida. Nós! Nós, os habitantes da Terra, somos literalmente feitos de poeira estelar, formados pelas mesmas forças universais que moldam todo o universo. Inscreva-se agora mesmo e aguarde muitos outros vídeos empolgantes!